Olá meus queridos leitores e leitoras do blog doces receitas da Gabi hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês bem legal para a galera que gosta de praticidade acho que todos nós gostamos né mas assim de preparar brownies que já vão para o forno recheado sai já com recheio certinho um cupcake que você bota no forno ele já sai recheado são muitas formas da gente tornar o nosso dia a dia na cozinha mais prático e não tem todo aquele tempo que a gente acaba investindo né porque não é perda de tempo sem investimento de tempo de ter que cortar rechear etc tal tal a questão de sair recheado facilita veja uma coisa que tem alta as pessoas estão fazendo muito isso mas nem sempre dá certo né eu tenho aqui no meu canal vou deixar aqui o link para vocês clicarem inclusive de duas receitas de brownie que saem do forno recheados uma é um brownie recheado com óleo tá fica bem gostoso e outro é um brownie recheado com doce de leite o que acontece tanto o biscoito que está ali protegido pela massa quanto doce de leite são recheios que aguentam bem o forno tá a gente precisa ter o cuidado de escolher recheios forneáveis recheios que suportem o calor do forno tá por exemplo teve uma pessoa que fez uma conhecida minha que fez a minha receita do brownie que vai ficar recheado e ela colocou dentro da massa chocolate em barra picado assim e ela falou Gabi não ficou legal porque o chocolate queimou o chocolate não aguentou a temperatura que tava o forno dela e aí o brownie dela não ficou tão gostoso porque o chocolate não aguentou aquele calor e ele também não sumiu a massa que poderia ter acontecido mas não ele queimou mesmo ele saiu totalmente ali do ponto a gente precisa trabalhar com recheios forneáveis tá em alguns produtos quando você olha na embalagem tá escrito se é ou não forneável sabem gotas de chocolate maravilhoso existem as gotas de chocolate forneáveis que a gente vai usar no muffin que a gente vai usar no cookie tá que acontece com as gotinhas forneáveis elas não vão se misturar a massa você vai comer você vai sentir aquela gotinha de chocolate ali dentro produtos forneáveis vocês podem usar à vontade tá o que vocês precisam tomar cuidado com recheios não forneáveis com recheios também que vão se misturar a massa porque isso também acontece tá a esse creme que eu fiz aqui acho que ele aguenta bem o forno você coloca ele se mistura com a massa assa tudo junto você vê tá um negócio meio não era bem o que você queria então pode assar recheado pode desde que você tome cuidado com o que você está utilizando como recheio existem embalagens que o pessoal usa muito para pizza doce de chocolate forneável que é bem gostoso tá para gente fazer por exemplo um recheio de um cupcake fica uma dica aí que é bem legal tá as gotinhas enfim existem ele produtos que você pode levar para o forno sem susto mas tomem cuidado para não estragar a receita de vocês então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like não deixe de se inscrever no meu canal beijos super doces da gabi não deixe de se inscrever no canal não deixe de se inscrever no canal